E vamos falar do Santos que mais uma vez decepcionou seus torcedores na noite desta sexta-feira dentro da Vila Belmiro. Mais um jogo do Santos sem vitória. Mais um jogo do Santos onde fez um primeiro tempo até razoavelmente bem, abrindo um placar de 2x0 e o time adversário no final do primeiro tempo perdendo o seu camisa 10 numa expulsão e aí o Santos voltou para o segundo tempo. Como diz o nosso camisa 10 ou nosso camisa 20, Juliano, achamos que nós já tínhamos ganhado o jogo. Mas o futebol a gente sabe como que é. O futebol não se ganha só no pensamento. Você tem que jogar, suar a camisa para poder fazer a sua vitória. Nada vem de graça. E principalmente dentro do futebol que todos querem ganhar, não só um. E aí você tem que jogar com seriedade os 90, os 100, os cento e tantos minutos que hoje estão acontecendo dentro do futebol mundial. Olha, a torcida do Santos está vivendo neste sábado assim, com a telinha na palma da mão, clicando toda hora e olhando ali para ver se tem alguma notícia lá do Santos, para ver se tem alguma notícia da permanência ou da saída do Carilho. Estamos que nem a raposa atrás do boi. O boi está pastando e o rabo para lá e para cá e a raposa está atrás. Vai cair, vai cair, vai cair e até agora não caiu. Tomara que os torcedores do Santos não fiquem igual a raposa, esperando que vai cair e quando vê o jogo contra o Brusque já está aí e o Fábio Carilli está no comando do Santos. É um risco, é muito perigoso para o Santos porque, olha, está todo mundo chegando ali no Santos. Daqui uns dias até o Guarani vai estar encostando ali no Santos. E o Duro que se o Guarani encostar ali no Santos, o Poirão vai vir junto. Porque, olha, o Santos não está vencendo, não está ganhando e não está convencendo ninguém, até mesmo os adversários. Olha, o São Paulino vim falar para mim, falar assim, poxa, vocês têm que mandar o Carilho embora porque senão vocês não vão subir esse ano. Não vão subir esse ano. Manda enquanto é cedo. E aí a gente já pega naquela, já, como se diz, como diz aquela história lá, como é que é? Gato escardado de água quente tem medo de água fria. É desse jeito. E é o que nós estamos vivendo. Por quê? Se a gente imaginar o que aconteceu com o Santos nos últimos três anos, com esse negócio de cai, vai cair, vai cair, vai cair, chegou uma hora, caiu mesmo, nós temos que ficar muito a risco agora porque aproveitar enquanto está no início do segundo turno. Porque se ficar esperando todo mundo chegar e nós sair fora do pacote lá dos quatro, aí o negócio vai ficar mais complicado ainda. Então é muito bom, é melhor, olha, os comandantes do Santos ali tomar providência o quanto antes. Porque se você conversa com um e conversa com outro, é tudo a mesma conversa. O Carilli tem que sair. O Fábio Carilli tem que deixar o Santos. Porque o Santos não apresenta um futebol. O Santos entra em campo sempre do mesmo jeito. Não tem nada de mudança no time do Carilli. A não ser a falta de convicção do Carilli. A falta de critério do Carilli. Porque não dá pra você entender. Se o JP Sherman, ele vinha sendo titular do Santos, titular do Santos, ele leva o terceiro cartão amarelo, fica fora, aí entra Rodrigo Ferreira no seu lugar. Aí o JP Sherman volta, o JP Sherman vai ser o titular, o titular, quando vê, não vai ser o JP Sherman. Quem vai ser? Não vai ser o Rodrigo Ferreira, vai ser o Rainer. Então não dá pra você entender o que o Carilli pensa às vezes. Não dá pra você imaginar. Se você aposta naqueles jogos, nas apostas lá, você pode apostar no Santos. Aposta no Santos, que no segundo tempo, o treinador do Santos vai fazer duas substituições nas laterais. Ele vai tirar os dois laterais e vai colocar dois laterais novos. Isso daí você vai acertar. Isso daí você vai acertar. Você pode apostar que você não erra. Porque todo jogo do Santos é as alterações nos laterais. Ontem eu disse até aqui no pós-jogo que eu não entendi a saída do Souza. O Souza, que estava até bem no jogo, não estava comprometendo. E aquele momento do Santos ali precisando de mais ataque por buscar as jogadas pelas laterais, ele me tirou o Souza e aí colocou o Rodrigo Ferreira. Aí lá na direita ele tirou o Rainer, aí ele veio de JP Sherman. Então, às vezes, é umas coisas que você não entende do nosso treinador Fábio Carilli. Eu já vou adiantar aqui. Não sei se vai ser ele contra o Brusque, que eu acredito que não vai ser. Eu acredito que não vai ser. Eu acredito que o Santos tem que mudar. O Santos tem que mudar. Lembra da frase que eu sempre falo aqui? Que treinador bom pra mim é treinador que ganha. Treinador que não ganha não é bom. Pelo menos pro Santos. É a minha maneira de pensar. Se o treinador está ganhando, ele é bom. Não ganhou, é treinador fraco. É treinador que não serve pro Santos e tem que dispensar. É a mesma coisa. Se for ele contra o Brusque, eu tenho muitas dúvidas se o Patatim vai jogar. Se o Patatim vai jogar. Porque provavelmente ele já tira e já vai pro outro. Se o Rainer vai ser lateral direito do Santos, provavelmente que não. Porque é a falta de convicção do Fábio Carino. É a falta de convicção do Fábio Carino. Então, são as coisas que deixam muito os torcedores do Santos preocupados. Tem uma coisa ali. Ontem na coletiva, depois do jogo, o Juliano foi junto com ele. Foi lá na coletiva. Pra mim, é como eu disse. É outra frase também que eu tenho. Jogadores que começam a jogar pelo treinador. Ó, treinador tá pendurado. Pode esquecer, já manda embora, já traz outro, já começa a vida nova. Aí chega um outro, dá uns gritos ali, dá uma ajeitada ali. E dá mais uma arrancada nesse Santos aí. Ou menos pra fazer esse Santos subir pra Série A. Pra depois aí sim, aí o Santos procurar alguém que possa vir e fazer esse Santos jogar. Como o Santos sempre jogou com aquele DNA de buscar gols. Aquele time de mudar jogadas dentro de campo. Porque nós acompanho o Santos do Fábio Carino. É só aquele jeitinho. É só aquele jeitinho dele jogando ali. E aí vai ficando muito, muito difícil pros torcedores do Santos. Porque estamos vivendo uma seca de um bom futebol. Se nós pegarmos aqui, ó. Ponte Preta e Santos, 2x2, dentro da Vila Belmiro. Amazônia e Santos, Santos e Amazônia, 0x0, dentro da Vila Belmiro. Guarani e Santos. E qual o resultado do Santos? Eu que disse que o Santos ia fazer 15 pontos até o jogo contra o Bruce. Meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça de confiar tanto assim nesse time do Fábio Carino? Aonde? Agora, na minha visão, no meu modo de ver, no meu ponto de vista, é pra mandar embora, já tem que mandar embora hoje, sábado. E já tem que ter um outro já na linha pra chegar amanhã. O Santos não pode perder tempo. Se vai sair o Carino, você tem que aproveitar essa semana pro outro treinador já chegar segunda-feira, pôr a garrafa d'água debaixo da sombra e já começar o serviço, o trabalho, já na segunda-feira. Já iniciar o trabalho na segunda-feira. Não é ficar esperando segunda, terça, porque o Santos, quando vai contratar um treinador, ele demora quase dois meses pra trazer o treinador. E aí é complicado. O Santos precisa de tudo pra ontem e não pra hoje e não pra amanhã. O Santos precisa de tudo já pra ontem. Então o Santos precisa reagir. Dizem que o Marcelo Teixeira não está no Brasil. Está em Miami ou está lá nos Estados Unidos. Está dando uma passeada lá. E nós aqui brigando e querendo saber se o Carino já caiu ou se não caiu. Isso também é preocupante. Porque tudo bem que hoje tem o celular daqui, tem o celular lá, que você faz as reuniões online e você já decide aquilo que vai fazer. Mas que o Santos tem que tomar a providência urgente, urgente, porque o tempo está passando. E como o tempo está passando, é uma rodada a mais da Série B que vai ficando a menos. E isso é perigoso pro Santos. Temos que torcer que o Santos não saia desse pacotinho do G4 lá de cima. Que ainda nessa rodada ele não sai. Mas a minha preocupação já é se o Santos consegue vencer o Brusque lá em Santa Catarina. Ah meu Deus, que dúvida cruel. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.